Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo, mais uma dica para o canal. Hoje a gente está com o Monza, a gente vai mostrar aí nesse vídeo a localização dos fusíveis para o farolete aí desse Monza, tá? O cliente aí relatou que um lado, aqui ó, o lado de cá, o farolete parou de funcionar. Eu já dei uma olhada para ver se era lâmpada queimada, só que não, tá? Olhei tanto ali quanto aqui atrás, no nosso Monza, e não tinha nenhuma lâmpada queimada. Aí, para isso, tive que vir aqui e localizar aí o fusível. Opa! Minha nossa! Está precisando de uma linha aqui. Mas vamos lá. O Monza, né, continuando aí, ano 85, vou mostrar agora a localização aí, para ser um vídeo rápido, né? Se acontecer de um lado aí do carro parar o farolete, pessoal, vale a pena aí conferir esses dois fusíveis que estão bem aqui nesse local. Vou retirar essa tampinha para a gente apontar aí a localização. Prontinho, retirei a proteção do fusível e vamos embora aqui para baixo, para a gente mostrar aí a posição e a localização aí desses dois, são dois fusíveis, um faz um lado, o outro fusível faz o outro lado do carro. Seria esses dois fusíveis aqui, pessoal. Este e este, ó. Tá? Vou vir aqui agora, ó, com a chave do carro da ignição virada, vou ligar aqui o farolete do carro. Vou vir com a minha lâmpada de teste, né? E vou começar a fazer um testezinho aqui, ó. Vou vir aqui no fusível, vamos ver se vai dar para mostrar. Vou vir aqui em cima do fusível, vou tocar, acendeu. Vou tocar na parte de baixo, acendeu também. Isso significa que esse fusível está ok. E vou vir para o outro, ó. Vou vir aqui, toquei, acendeu em cima. E quando eu toco aqui na parte de baixo, ó, dá para observar que não acende. E isso significa que esse fusível está queimado. Então, vem cá, vou retirar ele. Vamos puxar esse fusível. E se a gente olhar ele contra a luz, dá para observar aí, né? O filamento dele aqui rompido, né? Vou pegar agora um fusível novo e vamos colocar aqui no local. Prontinho, fusível novo. Vamos pegar aqui esse fusível. Vamos só vir aqui no local, só encaixar ele. Pronto. Observar, pessoal, ó, o farolete está ligado. Vamos lá fora para a gente mostrar aí o resultado, se acendeu. E antes da gente mostrar lá, vamos fazer um... Deixar esse cliente contente aqui, vamos aplicar aqui um produto. Isto. Bora lá fora para ver. Exato. Pessoal, vamos só vir aqui. Isto deu para a gente observar, acendeu o farolete desse lado. Vamos vir aqui na frente também. Exato. Temos agora aí farolete. Pessoal, e foi isso. Essa foi a dica aí, nosso Monza, tá? Ano 85. De repente aí parou de acender o farolete de um lado, né? As duas lâmpadas e do outro. Ou observou, as lâmpadas não estão queimadas. Vale a pena ir lá e conferir aqueles fusíveis lá que a gente mostrou aí no vídeo, tá? De repente está queimado, vai parar de um lado do carro. Igual fez no meu caso aqui. Pessoal, e foi isso. Essa foi a dica do canal. Toda semana, lembrando aí, toda semana a gente está com três dicas. Se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva. Se inscreve. Se puder deixar o joinha também, ajuda demais, tá? Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica. Para a semana a gente está de volta aí com mais dicas no canal. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau.